Fala pessoal, beleza? Trazendo esse vídeo aqui de Fallout 76 para mostrar o top 10 de localizações de chamuscados festivos. Então locais onde a gente pode estar farmando chamuscados para obter as recompensas. O primeiro local vai ser aqui no aeroporto de Morgantau. Aqui no aeroporto de Morgantau a gente pode estar fazendo esse evento, Rota de Colisão. Vai aparecer vários chamuscados festivos e a gente pode estar farmando os chamuscados festivos nessa área. Ali está o nosso primeiro chamuscado festivo ali. Pegar presente festivo pequeno. Aqui está outro chamuscado festivo. E a gente vai pegar o presente festivo pequeno. Mais chamuscados festivos. Outro local que a gente pode estar farmando os chamuscados festivos é aqui em Bolton Greens. Aqui está um chamuscado festivo. Presente festivo pequeno. Outro chamuscado festivo. Presente festivo pequeno. Aqui está outro chamuscado festivo. Presente festivo. Presente festivo pequeno. Bem, aqui em Bolton Greens. Tem um evento convidados ilustres que a gente pode estar farmando. Esse chamuscado festivo. Aqui está um chamuscado festivo. Vamos pegar aqui um presente festivo grande, ali está outro chamuscado festivo, um presente festivo pequeno, aqui está outro chamuscados festivos, um presente festivo pequeno, outro local que a gente pode estar farmando chamuscados festivos é aqui no parque do distrito de Itália. Aqui está o primeiro chamuscado festivo, um presente festivo. Outro local que a gente pode estar encontrando o chamuscados festivos é aqui no parque aquático de Ondas Wheeler, aqui já tem um na frente, um presente festivo pequeno, aqui na nossa frente outro chamuscado festivo, um presente festivo pequeno. O próximo local que a gente pode estar farmando esse chamuscados festivos vai ser aqui na torre de retransmissão, é MB-127. Você já tem um? Um presente festivo pequeno. Outro local que a gente pode estar achando, encontrando chamuscados festivos é aqui na mansão Riverside. Então já encontramos um ali. um presente festivo grande. Outro local que a gente pode farmar chamuscados festivos é aqui na região de Ovétia. Elevei o primeiro chamuscados festivos. um presente festivo pequeno. Aqui dentro outro chamuscados festivos. Um presente festivo pequeno. E aqui outro chamuscados festivos. Um presente festivo pequeno. E aqui outro chamuscados festivo. Um presente festivo pequeno. E aqui outro chamuscados festivo. Outro local que a gente pode estar encontrando chamuscados festivos. E aqui na região de Sodr可! então aqui já vem... O presente é um destino pequeno. Outro local que a gente pode estar farmando, chamuscados festivos, aqui nas docas Summer Valley. Aqui está o chamuscados festivo, presente festivo grande. Outro local que a gente pode estar farmando, chamuscados festivos, é na barragem de Summer Valley. Aqui já tem um chamuscados festivo. Bem pessoal, outro local que a gente pode estar farmando, chamuscados festivos, aqui no Forte Desafio. Então aqui está um chamuscados festivo. Presente festivo. Então pessoal, eu mostrei locais onde a gente pode estar farmando esses chamuscados festivos. Vou mostrar para vocês quantos presentes eu farmei. Então ao todo a gente farmou 5 presentes festivos, 4 presentes festivos grandes e 22 presentes festivos pequenos. Vou estar abrindo todos esses presentes para ver o que a gente conseguiu como recompensa. Então pessoal, aqui estão os esquemas que eu consegui com esse farm. O esquema do bebedouro vintage. O esquema bode de palha, luminário de parede. O esquema sino de vento de rato topeira. O esquema tapete de área no caguel. E é isso, conseguimos 1, 2, 3, 4, 5 esquemas desse farm de chamuscados festivos. Então se curtiu deixa o like, considere se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu!